E vamos falar também tudo sobre a Copa Alterosa, mais uma rodada que aconteceu no final de semana e nós vamos trazer a atualização pra você dos últimos resultados e também dos grupos, os quatro grupos que dividem aí as 16 equipes que participam da atual edição da Copa Alterosa, tá bom? Então, como eu disse, a gente vai começar junto a partir de agora, vamos até às 11h30 e claro que você pode participar comigo, a gente está transmitindo também ao vivo pelo Facebook, né? Lá na página do Arena Alterosa, facebook.com.br, arenaalterosa.jf e temos também o WhatsApp 984109434, é só participar, mandar a sua opinião em quem que você leva os campeonatos estaduais pelo Brasil afora, hein? Como eu disse, no final de semana, a gente teve decisão por todo o Brasil, né? A gente abre o programa de hoje falando da final no Rio de Janeiro, né? 10 mil pessoas acompanharam o jogo de ida entre Vasco da Gama e Flamengo, partida que aconteceu no Engenhão e quem levou a melhor foi o time da Gávea, depois do primeiro tempo sem balançar as redes, os gols só saíram na segunda etapa. Bora ver, ó. Aos nove minutos, depois de confusão na grande área, ele e o Bruno Henrique aproveitou para abrir o placar, marcar o primeiro gol do Flamengo, ele que tem decidido aí nos clássicos, né? No Campeonato Carioca, abrindo o placar para o Mengão, fazendo o Flamengo 1x0 no Vasco. Lembrando que esse primeiro mando do jogo de ida é do Vasco da Gama, né? A gente teve aí 10 mil pessoas no Engenhão. E depois, aos 32, o Rascaeta, ó, foi mais esperto que o Cáceres, que entregou a paçoca e, mais uma vez, o Bruno Henrique aproveitou o rebote para marcar o segundo gol do Flamengo. Bruno Henrique fazendo o segundo dele e também o segundo do Flamengo. Isso foi o oitavo gol dele, gente, do Bruno Henrique, né? Que assumiu a artilharia do Campeonato Carioca. Como ele, o Bruno Henrique recebeu, ele estava pendurado, né? Ele recebeu o segundo cartão amarelo, estava pendurado. Vai ficar fora aí do último jogo da grande decisão entre Flamengo e Vasco da Gama, né? O jogo da volta. Com a vitória, o time rubro-negro pode perder até por 1x0 no próximo domingo, que vai ficar com a taça do Campeonato Carioca. Lembrando que o Vasco da Gama vai precisar fazer dois gols para levar o jogo para os pênaltis e três para se tornar o campeão direto, né? O meio da semana, o time Clusmaltino ainda tem o jogo contra o Santos na Vila Belmiro pela Copa do Brasil, o que dificulta ainda mais, torna um pouco mais pesado agora, né? Esse jogo da volta diante do Flamengo para decidir o Campeonato Carioca. Meus amigos, vamos fazer o seguinte agora? Vamos dar uma pausa no futebol? A gente vai falar agora de montão bike. Sabe por quê? No final de semana agora, nós tivemos mais uma etapa internacional da Estrada Real Shaoyang, lá em Ouro Branco. E claro, a equipe da TV Alterosa esteve presente, né? O evento encontrou com o apoio da TV Alterosa. E tivemos também, mais uma vez, a presença do Avancine, ele que é o atual campeão mundial de montão bike, é o top 2 do mundo e faturou, foi o campeão da elite. A gente vai acompanhar um pouquinho dos bastidores dessa competição agora. Bom, uma prova super especial para mim, por ser a primeira vez competindo com a camisa de campeão mundial no Brasil, né? E já sabia da dificuldade do percurso, é um percurso que exige bastante. A Serra aqui de Ouro Branco é um terreno bastante pesado, né? Esse misto de Cerrado com Mata Atlântica, sempre muito rochoso. Então, é sempre uma prova desafiadora. E hoje, principalmente, por termos alguns trechos com um pouco mais de barro, um pouco mais de lama, consegui fazer uma boa competição. O ritmo da prova foi realmente alto. E saí com a vitória, acho que é especial. É uma competição que eu gosto muito de colocar no meu calendário. É um evento que vem crescendo cada vez mais. Essa prova é sempre muito importante, porque acontece na minha cidade. A minha preparação mesmo é realizar meus treinos no percurso, aproveitar os treinos que eu tenho para rodar dentro do percurso. E no dia da prova eu ter bastante detalhe, informação do que pode acontecer, onde ganhar velocidade na prova, onde eu tenho que tirar o pé, e onde realmente são as subidas mais duras. Então, para mim, foi muito gratificante, porque eu vim de uma prova internacional, um voo muito longo, foram mais de 36 horas de viagem, até colocar os pés dentro de casa. Então, eu não tinha muito bem uma consciência nítida se eu iria recuperar para essa prova ou não. Acima de tudo, é uma realização que eu tenho desde pequeno. Eu sempre sonhei em poder trazer meus filhos e passar essa ideia de que o esporte realmente leva a gente para outras dimensões, para outros lugares. É superação o tempo inteiro. A gente passa uma corrida dessa aqui, a gente chega cansado, eles veem nos olhos da gente que nós estamos cansados, mas que a gente conseguiu, que a gente completou. Esse evento é bem complexo de se montar e a gente conta com uma equipe bem dedicada da TV Alterosa. A gente está falando aqui de 15 profissionais da TV, pessoal do vídeo, pessoal da engenharia, técnica, operacional, diretor de imagem, entendeu? É um conjunto de pessoas fazendo o que sabem fazer de melhor para que a gente possa levar para os nossos telespectadores um sinal de qualidade de áudio e vídeo, né? Ano passado a gente acreditou num projeto de transmissão ao vivo, foi feito pela primeira vez na América Latina, aqui em um evento da Avelar Esportes, na Internacional Estrada Real. Esse ano o evento cresceu muito, a estrutura aumentou muito e a TV Alterosa é representante dos mineiros aí no estado todo, num grande evento assim, a gente não poderia ficar de fora. É o terceiro ano nosso, né, do evento e da parceria com a TV Alterosa. O evento foi um sucesso, dentro do que a gente planejou, a gente conseguiu executar tudo, que era fazer a transmissão ao vivo do short track sábado, a maratona domingo, melhoramos muito a qualidade da transmissão e a equipe está desenvolvendo, o evento está crescendo e a equipe está desenvolvendo num formato em conjunto, né? O evento está crescendo e a gente está conseguindo acompanhar esse crescimento do evento com qualidade, atendendo bem o participante, o investidor, as empresas. Então, o resultado é esse. As pessoas curtindo o final de semana de esporte, família, entretenimento e se divertindo. Legal, parabéns para a Belar Esportes, né, para essa bela organização. A TV Alterosa também que esteve apoiando o evento, mais uma vez, com muito sucesso, né? Pessoal, vamos fazer o seguinte, a gente está fazendo um mix aqui de modalidades esportivas, filho de peixe, peixinho, é certo? Brony James, de apenas 14 anos, carrega um sobrenome de peso para você que é fã de basquete, né? E parece que o menino tem talento mesmo. Olha só, ele é filho do King James. Na partida do time dele, né, que é a Crossroads School de Santa Mônica, o Brony, ele fez a sexta que levou a partida para a primeira prorrogação, né? E depois, no terceiro período extra, o filho da fera, ele fez a bandeja que deu a vitória à equipe no último lance. E claro que o papai coruja, Lebron James, postou o vídeo nas redes sociais e se mostrou bastante empolgado aí com a atuação do garoto. A gente vai para o intervalo mostrando você esse vídeo que viralizou na internet aí no final de semana. A gente vai para o intervalo Olá, hoje eu me dirijo às mulheres. Você sabia que um terço das mortes de todas as mulheres decorre de doenças cardiovasculares, mais que o câncer de mama e o câncer de útero, e que é a principal causa de morte no Brasil? A crescente participação das mulheres no mercado de trabalho, além da dupla jornada no lar, faz com que vocês convivam com fatores de risco silenciosos, como hipertensão arterial, tabagismo, sedentarismo e colesterol alto. Além dos fatores de risco próprios de vocês, como o uso de anticoncepcional, a menopausa e a terapia de reposição hormonal. É muito importante que se divulgue informações para a população. Converse com seu médico, busque combater esses fatores de risco e procure ter uma vida saudável. Oferecimento Hospital Albert Seibel. O que faz a diferença são as pessoas. A cantina do Giuseppe tem energia solar da comunidade Solar Engie. A mesma energia solar que lava as toalhas do seu restaurante na lavanderia da Renata. Que adora a cafeteria da Babi. Que compra o café na mercearia do Sandro. Que mesmo carequinha compra shampoo na drogaria da Rafa. Que hoje vai jantar na cantina do Giuseppe. Na comunidade Solar Engie, todos saem ganhando. É energia solar por assinatura gerando negócios e negócios gerando sustentabilidade. Assine, compartilhe, economize. Você já está acostumado a ver a Marechal desse jeito. Mas a gente pensou. E se essa rua fosse completa? E foi isso que a gente fez. A Rua Marechal Deodoro foi alvo de uma intervenção urbana de vanguarda. Aplicando os princípios de urbanismo tático, Marechal se torna por um mês uma rua completa. Uma rua pensada para os pedestres. Uma rua que integra as pessoas mais seguras, mais democráticas, mais humanas. Apoio CDL Juiz de Fora. Pessoal, já estamos de volta. E só lembrando você que ainda nessa edição do Arena Alterosa, você vai saber tudo sobre a Copa Alterosa. Tivemos mais uma rodada no final de semana. Então a gente vai atualizar você sobre os quatro grupos, né? Que estão aí, as 16 equipes que participam da atual edição da Copa Alterosa. Além disso, você vai saber também sobre o restante, né? Das decisões, 12 estaduais e tudo sobre a estreia do Tupi no Campeonato Mineiro Sub-20. Só que antes, eu tenho um recado para você. Meu amigo, olha só. A MRV, ela é a maior construtora de toda a América Latina, certo? Só que já são 40 anos de mercado. Daqui a pouquinho, eu vou contar detalhes para você como você vai fazer para conquistar a sua casa própria. Já que você fala de sonho, né? Você gosta de realizar os seus sonhos. Quem não quer ter uma casa própria, né? Eu dou um recadinho depois, eu posso seguir com o recado da MRV, pessoal. Então vamos lá. Olha só. A MRV já entregou, gente, mais de 300 mil chaves. Já são entregues para o brasileiro que tem o sonho de conquistar a casa própria. E aqui, em Juiz de Fora, já são 11 anos. Sabe por que isso é tão importante? Porque dá segurança e, claro, garantia para você investir em realizar o seu sonho. Confiança é coisa séria, gente. Por exemplo, você daria sua senha de banco para alguém que acabou de conhecer? Claro que não, né? Então a MRV te dá certeza na hora de você fechar o negócio e comprar o seu apartamento. Você sabe que pode confiar na MRV, né? Venha conhecer os APs incríveis que ficam na Zona Norte e Zona Sul da cidade. Construídos com lazer de clube, inovação, tecnologia e muita facilidade na hora de você pagar. E com isso tudo, você não vai acreditar. A prestação, meu amigo, é menor que o valor do aluguel. Tá esperando o quê? Venha para a MRV. Acesse agora mrv.com.br ou ligue 4004-9000. Vamos seguindo com o Arena Alterosa. Aqui em Minas Gerais também teve jogo de ida na decisão do Campeonato Estadual, o Campeonato Mineiro. E deu cruzeiro no primeiro clássico. Com o estádio, gente, 90% azul e branco e 10% preto e branco, né? Deu cruzeiro que venceu o Atlético no placar de 2x1. Bora ver os gols? O primeiro gol da partida, você vai ver aí, foi marcado pelo Marquinhos Gabriel. Gol marcado aos 46 minutos do primeiro tempo. Um chute cruzado que contou com o desvio do zagueiro Leonardo Silva. Acabou quebrando o goleirão, Vitor, né? Cruzeiro 1x0. E depois, na segunda etapa, Ricardo Oliveira, a gente está vendo a comemoração do Marquinhos. O Ricardo Oliveira vai deixar tudo igual. A jogada do Tchará pela esquerda, ele ganha a dividida ali com o Dedé, cruza e na sobra o Ricardo Oliveira deixa tudo igual 1x1. A gente está vendo mais uma vez aí o replay desse gol. Só que aí, na sequência, o Cruzeiro, o Cabuloso, vai lá e no escanteio o zagueiro Léo consegue fazer o segundo gol. A gente está vendo aí a comemoração do Ricardo Oliveira. Esse empate para o Atlético seria muito bom, né? Porque o jogo da volta tem o mando de campo. 90% vai ser o contrário, vai ser preto e branco. Só que não conseguiu segurar o Cruzeiro. O zagueiro Léo foi lá e na sobra do escanteio conseguiu fazer o segundo gol do Cruzeiro. Final, Cruzeiro 2, Atlético 1. Teve nesse jogo polêmica com o árbitro de vídeo, o VAR. Polêmica não, na verdade, o uso do árbitro de vídeo. Nessa cobrança de escanteio, a gente está vendo aí o gol do Fred, de cabeça. Só que aí depois, com o auxílio do vídeo, foi possível constatar que a bola bateu na mão do Fred. Então o árbitro foi lá, faz o gesto e ele anula o que seria o terceiro gol do Cruzeiro para alívio do torcedor atleticano. E depois nós tivemos, o Rafinha faz essa falta, recebe cartão amarelo. Nessa sequência, a gente vai ver duas expulsões. O Rafinha já tem amarelo. E na dividida, ele vai e pega o jogador do Atlético por trás, toma o segundo cartão e é expulso. E o Adilson, para o lado do Atlético Mineiro, eu acho que foi por reclamação. Ele fica ali perto do ato e levou o segundo cartão também. E aí foi expulso e os dois desfalcam as equipes agora no jogo da volta. Lembrando que a vantagem do empate na decisão fica com o Cruzeiro. Em caso de igualdade no jogo da volta, de igualdade no resultado, a equipe Celeste conquista o bicampeonato. Já o Atlético Mineiro precisa da vitória por pelo menos um gol de diferença para levantar a taça, uma vez que fez a melhor campanha na fase inicial. Então, mesmo assim, tem essa vantagem, entre aspas. E lembrando que o jogo da volta está marcado para o próximo domingo, às quatro da tarde. Tá bom, pessoal? Vamos mudar de esporte mais uma vez. Vamos falar agora sobre fisiculturismo. Sabe por quê? Teve atleta trazendo medalha de ouro para a Juiz de Fora. A Esther Ferreira, de 32 anos, foi até Santo Amaro, em São Paulo, e conquistou o bicampeonato do Arnold Sport South America. Atleta nascida em Santos Dumont, erradicada em Juiz de Fora, subiu no lugar mais alto do pódio na categoria feminina. A gente está vendo aí a foto da Esther. A gente já fez uma reportagem com ela e, durante essa semana, a gente vai tentar voltar para trazer mais detalhes, para a Esther contar como foi essa decisão bicampeonato lá em São Paulo. Vamos para o intervalo rapidinho. Na volta tem tudo sobre os estaduais, Copa Alterosa e também o Tupi na estreia do Campeonato Mineiro Sub-20. O intervalo é rapidinho. Oi, eu sou o Portal Uai. Há mais de 22 anos, sou o conteúdo que interessa ao público mineiro. Nas minhas veias, correm notícias do dia a dia, entretenimento, esporte e muito mais. Carrego a credibilidade e a tradição do jornal Estado de Minas e sou o jeitinho da TV Alterosa na internet. Sou mais e sou como você quiser. Acesse uai.com.br e descubra. Portal Uai, o grande portal dos mineiros. Completou 18 anos? Chegou a hora de viver uma nova experiência. Aliste-se nas Forças Armadas. O prazo vai até 30 de junho. Aliste-se já. Baixe o aplicativo do Exército ou acesse o site. Serviço Militar. Agora é a sua vez. A família cresceu e precisa de mais espaço. Acesse lugarcerto.com.br e descubra mais de 200 mil ofertas para você encontrar o imóvel perfeito no Lugar Certo. E aí, gente, tudo bom com vocês? Em ritmo de Semana Santa, dicas do chefe de sexta-feira. Vai fazer um prato que tem muito a ver com a data. Quer saber o que é? Te encontro lá. Nossa Heróis na Lesta, primeira edição. Dicas do chefe. Ofrecimento. IGA. Se sua paixão é cozinha, estude no IGA. Muito bem, já estamos de volta. Deixa eu mandar um abraço aqui para o Carlos Alexandre. Ele está na cidade de Cataguases, acompanhando o Arena Oteroas. Meu amigo, parceirão, Luiz Marmente, também está ligado aqui com a gente. Um abraço para vocês. Pessoal, vai mandando aí a opinião, desculpe, em relação ao VAR. Muita gente, eu tenho visto, inclusive, outros canais de esporte, perguntando, questionando em relação ao VAR, se tem dado certo no Brasil ou não. Opinião. Acho que o VAR é muito válido, porque ele traz um pouco mais de justiça nos lances que são polêmicos, que geram dúvida no futebol. Claro que a questão da adaptação ainda está muito recente. Foi implementado nessa reta final de estadual. Então, a gente precisa dar um pouquinho mais de tempo para adaptar melhor e ir fazendo as melhorias. Claro que, quando as coisas acontecem de imediato, tem sempre aqueles ajustes para serem feitos. Por exemplo, a demora. Muita gente tem reclamado da demora. Realmente é uma coisa a ser melhorada. Mas, sem dúvida nenhuma, o VAR vem para ajudar o futebol brasileiro, que precisa muito de ter um pouco mais de educação, principalmente dos jogadores, quando erram e não colaboram com o árbitro, mesmo assim vão lá e reclamam. E com o árbitro de vídeo, meu amigo, aí não tem ninguém para poder se esconder. Aproveitar que a gente está falando de árbitro de vídeo, vamos dar um giro aí pelos estaduais, campeonatos estaduais. A gente começa lá por São Paulo, o clássico São Paulo e Corinthians, com uma polêmica envolvendo o VAR. Nesse lance aí, gente, foi de finalzinho do jogo, o zagueiro Henrique reclama que foi puxado, realmente o lance foi puxado, mas é um lance de interpretação também do árbitro. Para ele, não foi suficiente para marcar o pênalti, então não foi pênalti 0x0 no jogo de ida lá em São Paulo, entre São Paulo e Corinthians. Vamos lá para o Castelão, Fortaleza e Ceará. O Fortaleza vence o Ceará pelo placar de 2x0, e tem agora a vantagem no jogo da volta. O Edinho foi quem marcou os dois gols da vitória do Fortaleza diante do Ceará. A gente vai ver o segundo gol do Fortaleza agora, puxou para a direita e contou com o desvio para selar a vitória do Fortaleza diante do Ceará. Vamos lá agora para o Estádio dos Aflitos, meus amigos, porque por lá nós tivemos Náutico e Esporte. E o Esporte, mesmo sendo visitante, levou melhor com o gol do Ezequiel. A gente vai ver, puxou para o meio, chutou, e aí o goleirão deu rebote, e o Ezequiel vai aproveitar a sobra para mandar para o fundo da rede. Esporte 1, Náutico 0. Único gol do jogo, muito comemorado pelo Esporte. A gente sabe que a rivalidade lá em Pernambuco é muito grande, né? E o Esporte conseguiu vencer a equipe do Náutico pelo placar de 1 a 0. A gente está vendo a festa aí do torcedor do Esporte, gol marcado pelo Ezequiel. E para a gente fechar essa lapada aí pelos estaduais, a gente vai agora lá para Chapecó, para contar a vitória da Chapecoense em cima do Figueirense pelo placar de 1 a 0. A gente está vendo aí, ó, levantamento na área e o gol da Chape. Lembrando que esse jogo, gente, é semifinal. Lá em Santa Catarina, isso que é um pouco diferente. O Havaí venceu o Criciúma na disputa de pênalti e a Chapecoense venceu o Figueirense jogando em casa pelo placar de 1 a 0. Então, decisão entre Chapecoense e Havaí pelo campeonato catarinense. Decisão que dá início no próximo final de semana. Vamos falar de Copa Alterosa agora. No final de semana, nós tivemos mais uma rodada da Copa Alterosa. Vou mostrar para vocês agora aqui os resultados dessa rodada antes da gente atualizar os grupos. Vamos lá. No sábado, seleção de Matias Barbosa 4, Vargem Grande 1. O Neck venceu o Twister pelo placar de 2 a 0 e o Edicard ficou no empate com o 15 de novembro em 1 a 1, jogando em Juiz de Fora. E o Santo Antônio jogou em casa, jogou em Santos Dumont, venceu o Champions de Rio Pomba pelo placar de 3 a 0. No domingo, pode passar aí para mim, por gentileza. Nós tivemos... Não, a gente tem... Pode voltar, a gente tem jogos no domingo ainda nessa aí. O Clube Atlético Bom Jardinense perdeu, foi derrotado em casa pela seleção de Olaria pelo placar de 2 a 1. A Associação Atlética Lima Duarte venceu o ADF pelo placar de 1 a 0. Maripaense 0, Rochedo 2. E o Moreira, jogando em Juiz de Fora, venceu o Trintões, Vamiro Braga, pelo placar de 3 a 2. Agora sim, vamos aos grupos da Copa Alterosa. Grupo A, Rochedo lidera com 10 pontos em segundo o Neck, com 7, depois o Twister tem 6 e a gente tem o Maripaense com nenhum ponto somado até agora em quarto lugar. Vamos para o grupo B, Matias Barbosa tem 12, o Trintões tem 4 em segundo, o Moreira 3 e o Vargem Grande é o quarto colocado com 3. No grupo C, ADF é o líder com 7 pontos, Associação Atlética Lima Duarte em segundo com 7, mesmo número de pontos, o Bom Jardinense, Clube Atlético Bom Jardinense em terceiro com 6, e o Olaria tem 3. Esse grupo já está mais embolado. E temos agora o grupo D, que é o último grupo da Copa Alterosa. Dá para colocar para a gente o grupo D? A gente pulou o grupo C, então, depois a gente tenta atualizar vocês sobre o grupo C da Copa Alterosa, porque nós temos 4 grupos, 16 equipes. Então, pessoal, vamos fazer o seguinte. Agora, pode voltar para mim aqui, que a gente vai voltar para Juiz de Fora, para falar da estreia do Tupi no Campeonato Mineiro Sub-20. O Tupi enfrentou o América, e o América levou a melhor, venceu pelo placar de 2 a 0, só que o resultado não deixou o técnico do Galo totalmente insatisfeito. Vamos ver na reportagem. O Tupi começou jogando bem, criou boas chances de gol pelo lado direito de ataque, mas foi o América quem conseguiu tirar o 0 do placar. Os dois gols marcados pelo Coelho foram no fim de cada tempo. No último lance da primeira etapa, Pabllo marcou contra. Já nos últimos minutos da partida, Vinícius Henrique ampliou a vantagem. A gente acredita o futebol como a parte de concentração. Se você está concentrado o jogo inteiro, a probabilidade de você tomar um gol de bola parada ou um gol, de repente, num erro individual é menor. Mas a gente sabe que os garotos se entregaram, tiveram luta. Então é de ressaltar também a postura deles hoje. Cada jogo é uma história. Então a gente tem a oportunidade de escrever uma nova história no próximo final de semana. Mas o que fica de lição é que as oportunidades que a gente procura criar no jogo a gente tem que converter. Porque jogando com uma equipe grande ou não, eles vão ter uma oportunidade de repente no jogo e vão matar, que foi o que aconteceu hoje. Apesar do resultado, o treinador gostou do desempenho da equipe. Acho que pelo resultado a gente fica triste, mas acho que o objetivo nosso era ser competitivo. Acho que a gente conseguiu fazer um jogo de igual para igual contra a equipe do América. Para mim, o resultado de 2x0 não reflete que foi o jogo. Devido ao pouco tempo que a gente teve de trabalho, a gente teve cinco semanas de trabalho, para um campeonato qualificado igual ao Campeonato Mineiro. É um tempo curto, mas a gente chegou na competição e no jogo de hoje vislumbrando fazer o melhor e ser competitivo. Acho que a gente conseguiu mostrar um futebol competitivo hoje. Em campo, o Tupi tinha atletas que participaram da campanha dos profissionais no Campeonato Mineiro para o Washington. Essa é uma responsabilidade extra. É até um pouco de responsabilidade para mim estar descendo. É uma responsabilidade maior de estar lá em cima e voltar. Ter que mostrar um melhor futebol aqui. Mas trabalhar firme aqui para poder estar lá em cima de novo e fazer o meu melhor. A arquibancada do estádio Salles de Oliveira ficou cheia. O João é pedreiro e mesmo sendo de outra cidade gosta de acompanhar o futebol local. Importante, né? Porque os meninos aí cada um querendo em busca do seu sonho, né? De jogar futebol, ser profissional, muitas vezes ajudar a família em casa, né? Muitas vezes é família humilde, né? Que é muito legal, cara. Muito legal isso aí. O Lucas trabalha com futebol de base na cidade e valoriza a formação de uma equipe sub-20 em Juiz de Fora. É muito bom a gente vir aqui nesse domingo de manhã ver o estádio cheio, né? Acompanhando a garotada aqui de... Tanto de Juiz de Fora quanto que vem de Fora também para defender o Tupi, né? Aí a gente acredita que é muito importante. Principalmente que chega no sub-20, né? A gente sabe que na cidade tem categoria de base forte, sub-15, sub-17 e estava faltando um trabalho para dar sequência para esses meninos, né? O Antônio sempre acompanha Carijó e torce para que a base possa contribuir como profissional. É muito importante a gente ter um time de base porque são peças para poder complementar, né? O time durante a competição que vem agora que é a Série D. Legal. Boa sorte para o Tupi, né? Como o Wesley disse o que vale é o desempenho, né? Em pouco tempo de projeto para a disputa do Campeonato Mineiro o Tupi fez uma boa partida diante de uma das potências da capital mineira, né? Que é o América. Boa sorte agora no jogo da volta. Pessoal, vou me despedindo mandando um abraço aqui para o Elcimar em Muriaé. Ele que é flamenguista estar feliz da vida com a vitória do Flamengo no primeiro jogo. Um abraço também para o Rafael em Cataguase e o Carlos Alexandre lá de Cataguase está dizendo o Atlético vai ser campeão. Pode acreditar. Valeu, Carlos. Um abraço para você. Pessoal, muito obrigado pela audiência. Lembrando que a gente se encontra agora na quinta-feira a partir das 11 da manhã com todos os destaques do nosso esporte regional. Na sequência, Alterosa em Alerta primeira edição. Boa segunda, uma boa semana e até quinta. Tchau, tchau. Arena Alterosa Oferecimento O importante para você é importante para nós. Grupo Verona Segurança Vou caminhando nesse arco-íris e percebendo e vendo que Minas é meu lugar Tem pão de queijo feitinho na roça Goiabá da rapadura e broa de subá Esse aqui é o meu lugar Se você duvida vem cá pra você ver Maria Fumaça já cantou de lá E tá te convidando pra Minas conhecer